Olá, começa agora mais uma edição do Alesk em Dia e aqui a gente traz um resumo dos principais acontecimentos do parlamento catarinense. Na manhã desta terça-feira, a Comissão de Agricultura e Política Rural se reuniu com representantes da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, a SIDASC. O tema foi o programa Novilho Precoce, que completou 30 anos em 2023. A presidente da instituição citou o programa como essencial por estabelecer metas de qualidade para o corte bovino e também por gerar renda ao produtor rural por meio de incentivo financeiro que pode chegar a 13,5% sobre o valor pago pelo quilo da carcaça do animal abatido. Esse é um programa criado em 1993 pelo governo do estado de Santa Catarina, de lá para cá, desde 2016 a SIDASC conduz o programa. Hoje são mais de 5 mil propriedades rurais cadastradas, são 23 abatedouros treinados e habilitados para fazer esse programa. E com esse programa, o nosso produtor rural ganha de 2,8% a 3,5% a mais no quilo produzido. O deputado Altair Silva, do Progressistas, também se pronunciou sobre o programa e deixou a comissão aberta ao diálogo com o objetivo de auxiliar toda a cadeia produtiva da carne bovina aqui do estado. Nós podemos ampliar muito esse programa porque é um incentivo que cai direto no bolso do produtor rural e ele investe esse recurso em melhorias em genética, em melhorias de processo de produção e melhora cada vez mais a qualidade do produto catarinense, a carne bovina. Os parlamentares que compõem a Comissão de Constituição e Justiça aprovaram, na reunião desta terça-feira, um projeto de lei de autoria do deputado Gessé Lopes, do PL. A matéria pretende proibir a execução de músicas e videoclipes com letras e coreografias que façam apologia ao crime e ao uso de drogas ou que expressem conteúdos verbais e não verbais de cunho sexual e erótico dentro das escolas da rede de ensino aqui no estado. Antes da votação em plenário, esse projeto ainda vai tramitar em outras quatro comissões, a de finanças e tributação, de trabalho, administração e serviço público, de educação e também na Comissão de Prevenção e Combate às Drogas. Outro projeto aprovado na CCJ, de autoria do deputado Matheus Cadorim do Novo, altera uma lei que institui o tratamento favorecido e simplificado para o microprodutor primário do estado. A ideia é obrigar o poder público estadual a orientar os produtores na elaboração de um manual de boas práticas e de procedimento operacional padrão. O relator do projeto na CCJ foi o deputado Pepe Colasso, do Progressistas. Ele conversou com a nossa equipe e deu mais detalhes dessa iniciativa. Esse é um projeto de lei de iniciativa do deputado Matheus Cadorim, que ele institui um manual de boas práticas para o microprodutor rural. Na realidade, ele nada mais é do que especificar em lei uma obrigatoriedade por parte do governo do estado a ter uma orientação mais específica, mais explícita, para o microprodutor rural facilitar o dia a dia dele nessas questões de declarações e demandas do ICMS. Então, ele estabelece esse manual para orientar e, dessa forma, facilitar o pagamento das obrigações que o microprodutor rural tem. Os constantes engarrafamentos da BR-101 no trecho entre governador Celso Ramos e Barra Velha foi o tema de uma discussão numa audiência pública agora pela manhã aqui na Lesc. O deputado Emerson Sten, do MDB, proponente da audiência, e também os participantes de diversos segmentos da sociedade relataram os impactos negativos dessa situação, não só para o turismo da região norte, mas principalmente para o setor produtivo. A gente quer que a NTT, a Autopista do Toro Sul e todos os entes estejam alinhados para a gente buscar solução para esse trecho que afeta muito o nosso turismo, a nossa população, as pessoas que trabalham, a nossa economia. Então, trazer essa audiência pública aqui para a Assembleia e ter aqui também a Comissão de Transportes com o presidente Antídio Lunelli vai fortalecer ainda mais os pedidos dessa inclusão dessas obras prioritárias para essa região. A importância dessa discussão, ela traz à tona a logística de tudo o que o comércio necessita para poder estar atendendo seus associados, atendendo seus consumidores e até mesmo na questão dos preços das mercadorias que influem toda essa traficabilidade nesse trecho, que é de muita importância a gente conseguir que esse trecho seja liberado de forma mais prática e mais acessível. A Comissão de Defesa dos Direitos à Criança e do Adolescente aprovou nesta terça-feira o projeto de lei de autoria do deputado Volney Weber, do MDB. A matéria inclui medidas de conscientização, prevenção e combate à depressão e ao suicídio no projeto pedagógico das escolas da rede pública estadual. Como o projeto já tramitou em todas as comissões pertinentes, agora ele já está pronto para votação em plenário. A Comissão de Agricultura e Política Rural da LESC promoveu nesta segunda-feira, dia 4 de setembro, mais uma audiência pública para debater a situação dos produtores de leite do Estado. Desta vez foi no Alto Vale do Itajaí, na cidade de Presidente Getúlio. Por causa do aumento das importações, principalmente vindas da Argentina e do Uruguai, o produtor catarinense tem tido sérios prejuízos. Como o custo da produção nos países vizinhos é menor, os laticínios chegam ao mercado brasileiro com um preço bem abaixo daqueles que são produzidos aqui. O proponente da audiência foi o deputado estadual Oscar Gutz, do PL. Nós, deputados, nós temos esse dever de fazer essas audiências públicas para nós trabalharmos em conjunto, para melhorar a questão do valor do leite e até também ver por que é importado tanto leite que ultimamente aumentou mais de 80% esse ano a importação do leite. Isso prejudica muito o nosso agricultor aqui, o nosso produtor de leite. Tradicionalmente, a entrada do leite vindo de países do Mercosul era em torno de, no máximo, 2,75% em relação ao que era produzido aqui. De acordo com o presidente da comissão, o deputado Altair Silva, do Progressistas, hoje o excedente vindo desses países torna a concorrência com o produto brasileiro desleal. Vale dizer que a comissão tem percorrido as regiões do Estado com esse debate. Já aconteceram audiências públicas em Seara, São Miguel do Oeste e em Presidente Getúlio. A próxima deve acontecer ainda esse mês em Braço do Norte, no Sul do Estado. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades aqui da Assembleia Legislativa você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto